Oi gente, vim aqui pra participar de novo do vlog do KTL Friends E hoje a gente vai no show de talentos da escola do Luan Cauê deu o celular dele pra mim encabeçar o vlog porque ele tá se trocando Eu nem vou passar nada de maquiagem, nada dessas coisas Só vou, eu já tô de rima, que eu dormi de rima Vou pôr um tênis E aí quando o Cauê se trocar, ele vai mostrar algumas coisinhas pra vocês Ó, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou Ó gente, não liguem essa bagunça tá, mas eu vou assim Olha o Cauê aqui Ai peraí que eu tenho que ver no espelho, porque ele não tá acostumado a não gravar na câmera front Gente, no meu final também eu tô gravando vlog Ó o Cauê vai É vlog do show de talentos, gente Eu vou passar pra ele o celular agora, tchau Na verdade eu vou aparecer, né, lá no show de talentos e tudo mais Mas, é O Cauê vai gravar agora Então Então gente, eu acabei A gente acordou Eu acordei em 7 e meia É, eu acordei em 9 e 50 e pouco Não, foi em 9 e 50 Aí eu fui tomar banho, né, pra poder sair A missão de talentos e eu tô morrendo de sono Mas eu tenho que ir O cara aí já faz um tempinho Né E o look do Cauê Olha aqui, olha Abaixo é isso, Cauê? É que eu vou pôr o tênis ainda, gente Né Então Eu também tô gravando vlog lá Ai desculpa, eu coloquei a boi na frente Eu vou lá pôr meu tênis E quando eu pôr meu tênis eu volto, galera Gente Olha, eu voltei aqui Meu tênis Vans Eu voltei pra um filho Verem meu tênis que eu tô pondo Vai ser um Vans e o outro tá ali Olha minha minha ali Isolados Eles tá isolados E elas tão quenteando Tão 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 Isolados Isolados Coitadinha da Mia Já tá pronto Mia tá isolada, gente Olha, gente Ela vai ir gravando Que eu vou Espera, é que eu não tô mais acostumada com isso não, gente É que eu tenho que olhar no espelho, ó Aqui tem o espelho Tá Eu mostrei pra eles Eu tenho que olhar no espelho, senão Pronto Eu tenho que olhar no espelho e tal Ai, como eu tô acostumada Gente, se inscrevam no canal dela mesmo, dicas da Nath E se inscrevam no canal do Luano Pessoalmente só dele, né E esse daqui é o TPCLFriends Droga Então Eu acabei de resolver que eu ia no TPCLFriends É, porque É porque, gente, ela me perguntou Cauê, você vai gravar? Aí eu falei Vou Aí ela falou Então eu vou Porque eu nunca apareço no canal, né Do TPCLFriends Então Eu quero fazer mais parte É, a nossa clube tá aparecendo É porque Ontem eu apareci Os inscritos aumentaram O Luan falou que a gente tem 9 A gente só tem 5 No meu canal eu tenho 50 e poucos É que eu não consigo ver pelo meu celular É 55 Não, mais Eu tô no mais agora E na página 115, curtidas Meu cabelo tá em pouco Muito feio, gente Estamos aqui E até lá Peraí, deixa eu virar assim Ai, nunca focar Tchau Gente Olha meu olho Parece que eu acabei de acordar Foi quase praticamente isso Aí Gente Você tá gravando? É, eu não vou gravar vlog no meu canal do show Então Eu só vou ter no TPCLFriends Eu tô gravando vlog do dia De ontem, de hoje Mas Eu não vou gravar o show de todos Gente Olha aquela luz ali Tá muito claro Vem, vem aqui Tata, tem algum Sei lá Algum negócio ali? Não Não, porque Porque Gente Meu amor Então Até daqui a pouco Quando a gente chegar no carro Eu volto pra vocês Tá, galera? E Tchau Meu Deus Gente Sei lá o que A nossa família é muito nina É isso daí, ó É isso daí Vamos participar do vlog De dois vlogs Não, é Gente Câmera em câmera Vamos ver Câmera em câmera Tata, eu vou gravar em outro lugar Galera Vocês Têm que me seguir Eu sempre gostei desse quadro Galera Beleza, né? Ó, gente Né, eu tenho que explicar pra vocês O show de talentos Que vocês acham que não estão entendendo ainda A gente vai lá pra ver o amor dançar E ele foi antes porque ele queria ver a filha da professora dançar Tem um romance aí no meio, não tem? Vocês não acham? Vocês não acham? Dá um leg na minha, cara? Tchau Sim Tem alguma coisa estranha aqui, tá? Alguma coisa estranha junto entre eles, gente Tem algumas coisas dentro entre eles, né? Gente, não se esqueçam do meu Xbox Que hoje vai sair vídeo de Equipe Survival Se vocês quiserem ver Vai sair a parte... Que o Luan não postou a parte 1 ainda, gente Que a gente ligou o celular dele Mas, galera Vai sair a parte 3 Se o Luan postar logo a parte 1 Que eu vou falar pra ele lá no show de talentos Aí sim vai sair a parte 3 Mas se ele não postar Aí, gente, eu vou ter que... É que eu vou gravar a parte 3 Eu vou postar a parte 3 E vou falar pra ele postar a parte 1 Beleza, galera? Este daqui é a pilha de jogos, gente Tem 20 e poucos aqui E aqui embaixo tem muitos É pequenos E esses daqui são filmes, tá? Pronto, vou... Cê vai ter que juntar os vídeos, né? Gente, olha aquela bola que flutua Vamos, calma Deixa eu só... Tá, gente É que eu vou arrumar aqui a câmera e... Tchau!